Se você nasceu na era da tecnologia, provavelmente possui alguma dificuldade em acreditar que há apenas alguns anos não era possível gravar as coisas com facilidade, nem mesmo tirar fotos. Mas acredite, houve um tempo em que não era possível filmar tudo o que acontece à nossa volta. Porém, hoje em dia é possível realizar filmagens com muita facilidade, o que gera ótimos entretenimentos para nós. No vídeo de hoje, nós iremos te mostrar algumas imagens excelentes que mostram a sorte que é poder gravar vídeos. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Isso raramente acontece. Operação com helicóptero Alguém filmou o momento exato em que o helicóptero usado por forças militares ficou exatamente entre dois carros. De repente, vários homens armados começam a sair da aeronave usando os carros como escada. É impressionante! Ainda bem que é possível filmar essas coisas hoje em dia. Helicóptero na estrada Imagine que você está voltando do trabalho por uma rodovia pouco movimentada quando um helicóptero começa a andar pela mesma rodovia na sua frente. Como que você reagiria, hein? A pessoa que estava neste carro filmou quando o helicóptero simplesmente começou a acompanhar a rodovia, assim como os carros, e em seguida voltou a sobrevoar a área. É impressionante! Caminhão em chamas Dirigir é uma coisa bastante perigosa, e todos nós sabemos. As estradas podem ser até mesmo assustadoras por alguns motoristas menos experientes. Mas imagine você se deparar com um caminhão em chamas na rodovia, pois veja agora estas imagens que mostram este veículo em chamas, andando pela rodovia, enquanto uma enorme nuvem de fumaça preta o segue. É assustador! Vaca voando Se eu te dissesse que as vacas podem voar, você acreditaria? Provavelmente a sua resposta foi não. Mas estas imagens provam que as vacas podem sim voar em alguns momentos. E esta, em questão, está voando com muito estilo, sendo içada por um helicóptero. Isso foi necessário, pois a vaca estava a uma distância muito grande para que pudesse ir andando. Então a solução mais fácil foi içá-la com a ajuda de um helicóptero e levá-la para o lugar desejado. E foi assim que a vaca voou até o brejo. A avião surge do nada Este motorista estava filmando a estrada em que estava dirigindo e de início tudo parece muito normal e comum, apenas uma imagem monótona. Mas fomos todos surpreendidos por um avião que aparece indo na direção do carro em alta velocidade. Este foi um acidente que não aconteceu por muito pouco. É possível perceber que o avião passou a uma distância curta do para-brisa do carro. Imagine o susto que este motorista levou. Cobra atravessando a rodovia É bastante comum encontrar animais realizando travessias em rodovias, mas este homem, ao que parece, não estava preparado para se deparar com o que ele encontrou na estrada. O homem estava em sua moto viajando quando percebeu que havia uma cobra atravessando a estrada. Bom, se ele estivesse em um carro, este não teria sido um grande problema, mas em uma motocicleta é um problema e tanto. O homem levanta as pernas rapidamente e consegue se livrar do animal perigoso. E que sorte, né? Ainda bem que a pessoa no carro atrás estava filmando esta cena para que nós possamos assisti-la e passar o sufoco junto com ele. Entregador com fome O trabalho dos entregadores costuma ser muito puxado e muitas vezes eles não têm pausas para comer, então este entregador aqui resolveu beliscar a comida do cliente. Bom, deve ser difícil trabalhar com fome carregando um lanche saboroso, né? O problema é que ele esqueceu que estava sendo filmado dentro do elevador. Ele até chega a checar se não haviam câmeras aparentes antes de pegar um pedaço da pizza que estava carregando. Ainda assim, ele não percebe a câmera do elevador e é pego no flagra. Avião fora de controle Os vídeos de carros que acabam andando sem nenhum motorista são bastante populares na internet. Deixar o seu carro descontrolado já é algo bastante perigoso. Agora imagine deixar um avião. Bom, este gigante dos ares acabou deslizando sem nenhum piloto para controlá-lo. Algumas pessoas parecem estar tentando segurá-lo, mas realmente é um esforço em vão, já que ninguém consegue segurar um avião com as suas próprias mãos. Por sorte, ninguém se feriu com esta situação e aposto que todos foram mais cuidadosos na hora de manobrar o avião nas próximas vezes. Carro despencando dos ares Estas imagens parecem ter sido uma grande atração, visto que há várias pessoas acompanhando a cena. Um helicóptero está avançando um carro e a certo ponto o carro é solto e despenca dos ares. Quando atinge o solo, sobram apenas destroços do veículo. Não sabemos qual foi a razão que levou a esta experiência, mas certamente há uma explicação para tal feito. Ultrapassagem nos ares Você pode imaginar que são apenas os motoristas terrestres que realizam ultrapassagens nas pistas, mas você está enganado. Este vídeo prova que é possível ultrapassar um avião nos ares, realizando uma manobra que para alguns pode ser assustadora e para outros fascinante. Os aviões passam um pelo outro muito perto e a certo ponto pode parecer que eles se chocariam, mas por sorte nada acontece. Os pilotos deveriam estar muito bem treinados para realizar esta façã no céu, né? Aterrissagem surpresa Estas imagens foram feitas em Minnesota, nos Estados Unidos, e mostram quando um avião precisou pousar em uma rodovia, onde alguns carros estavam andando em uma velocidade considerável. O problema é que esta aterrissagem foi uma surpresa para os motoristas que estavam dirigindo na rodovia, e eu imagino que não tenha sido uma surpresa agradável para nenhum deles. O avião ainda segue na rodovia, como se fosse um carro com asas, andando entre os demais carros que estavam na estrada. Avião sendo transportado Muitas vezes os aviões precisam ser transportados para se deslocar de uma pista de aterrissagem para outra, por exemplo. E você já se perguntou como o transporte dos aviões é feito? Bom, estas imagens demonstram uma das possibilidades e pode parecer um pouco estranha, mas sim, algumas vezes são carros que carregam os aviões. Salto de paraquedas Os apaixonados pela sensação da adrenalina são grandes fãs de saltos com paraquedas de aviões. E esta é uma atividade realmente perigosa, mas também é uma atividade bastante sedutora. Como você deve saber, os paraquedistas vão pulando um depois do outro em fila, e isso pode gerar imagens realmente muito impressionantes dos momentos dos saltos. A paisagem vista de cima já é uma beleza e tanto que podemos observar, mas além disso, as imagens a seguir também são surpreendentes. Neste vídeo, é possível ver os paraquedistas caindo em cascata da porta do avião, é como se eles estivessem fazendo um verdadeiro show no céu. E aí, teria coragem? Independente da resposta, temos que agradecer a tecnologia por nos proporcionar imagens tão belas e impressionantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui do Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!